Não é uma coisa que a escola não se esconde, não é? Isso é um problema que a escola não se esconde, não é? Nós estamos abertos com a maior obra de esse tipo de situação aqui. Não é uma coisa que a escola está pura para dizer... Não, nós estamos abertos com a maior obra de problemas aqui, nós estamos abertos com os alunos que existem aqui. Nós estamos abertos com a FAD, com o CAA, com o telefone para a juventude, nós estamos abertos com a família, com a organização do nosso sistema, com o uso de todos os alunos. Então, todos os alunos estão abertos com a escola e os alunos estão aqui também. Agora, eu vou explicar o que é o processo. É o processo para descobrir, é o processo para descobrir uma vez que um aluno guarda com a droga da sua posição, de uso desse tipo, de um trajeto que não se chama... como eu disse, é o problema do CAA. O CAA está consultório para assuntos de adicção, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, não. Um aluno que tem um suspeito também, está sendo testado, então, a gente não está ligado a ajuda de test... a gente não está ligada a ajuda de test, mas não são só um suspeito e mais não são atalha o teste do curso. A gente tem um tipo de test, não está ligada a uma ajuda do docente, mas tem a capacidade de testem, que ainda têm testado. Se você está social e positivo, é isso aí que mesmo que os alunos vão entre 10 sessões na CAA. Então, com esperança que você está remediando a situação. Se você faz isso de frente, é para nós, nós realizamos nós mesmo como escola, que é uso de marihuana, pois a maioria não usa de marihuana, não tem esse problema. O problema está para quem você usa. Então, para quem você usa é um problema social. De todos os casos, eu quero saber de quem você usa é uma situação. E para quem você analisa a situação de emoção, e para quem você usa é um problema social. Se você consegue entender a gente com emoção, se você consegue entender a gente com dor, e se você consegue entender a gente com tristeza, se você consegue entender a gente com a situação, e você consegue entender uma coisa. vida. Nós também como escolta o aqui, é uso de um problema. Obviamente, fora da escola, é um problema, ainda na Aruba está ilegal. Nós estamos falando de jovem, nós estamos falando de desenvolvimento do cerebro de um jovem, tudo isso aqui pode afetar, a nossa põe atenção nisso aqui, pero é problema da queda, é problema social. Então, é uso de marihuana está uma forma para deal com o problema, com o antigo. É falta de um maior, dolor com um porcento, etc. Logico, a nossa querida é que a promessa começa a tomar-te informar. É jovem mais te sa, é jovem sa que tu te beneficio não. Não sa, não tem informação aí. É jovem de avendia subir online e outra informação. Não é também, é aspecto negativo, e para nós como escolta, tem um ponto que está negativo. Antes, é esse desarrollo de jovem seu cerebro. Então, é, o uso de marihuana pode afetar. Nós vamos discutir sobre o marihuana, tudo o que está tomando lugar atualmente na sociedade, mas é jovem, deve ter informação correta, mas compreender que o seu desenvolvimento é só que está um problema, e não vai beneficiar. Então, é informação e é, mas te há. Agora, o que está donatou, é informação de de, 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 marihuana, etc., discussão que não está bem, não está bem dentro de isso. É jovem mais te compreender, onde é afetar negativamente. Então, é isso aí, nós vamos te pôr a atenção na gente, que a sociedade tem, é compreender, é isso aí.